Deixa o sereno da noite Olhar teus cabelos Que eu quero enxugar a mão Vou buscar água na fonte Lavar os teus pés Perfumar e enxugar a mão É assim que começam os romances E assim começamos nós dois Pouca gente repete essas frases Um ano depois Dez anos estás ao meu lado Dez anos vivemos brigando Mas quando eu chego cansado Teus braços estão me esperando Esse é o exemplo que damos Aos jovens recém namorados É melhor se brigar juntos Do que chorar separado Eu vou deixar o sereno da noite Olhar teus cabelos Que eu quero enxugar a mão Vou buscar água na fonte Lavar os teus pés Perfumar e enxugar a mão É assim que começam os romances E assim começamos nós dois Pouca gente repete essas frases Um ano depois Dez anos Dez anos estás ao meu lado Dez anos vivemos brigando Mas quando eu chego cansado Teus braços estão esperado Teus braços estão esperados Teus braços estão esperados Que eu Bunny Isso não é SARS E aí